Jesus, 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 Jesus Amém. 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 que, preso insieme à loro madre, foram costretidas ao rei, a força de trajeir e nervar, a cibar-se de carne e suíne e proibir. Um de eles, fazendo interpreta de tutti, disse — Que coisa quer que, ou quer saber da nós? Siamo prontos a morir, piuttosto que transmitir as leis dos padres. Giunto ao último respiro, disse — Tu, o sceberato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti dalle sue leggi, ci risusciterà la vita nuova ed eterna. Dopo costrui fu trotturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stesse con coraggio le mani, dicendo giuditosamente — Dal cielo, o queste membra, e per le sue leggi le disperso, perché da lui spero di rialerle di nuovo. Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla chierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in primi dittà, e mi diceva, è preferibile unire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Parola di Dio. Se tu, Signore, è la mia salvezza. Se tu, Signore, è la mia salvezza. Se tu, Signore, è la mia salvezza. Sì, per me è la lube che mi accolgo, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio valuardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Se tu, Signore, è la mia salvezza. Mi affido alle Tue mani. Tu mi riscatti, Signore, di obbedere. Io obbedo in te, Signore, e surferò di gioia per la Tua grazia. Se tu, Signore, è la mia salvezza. Fa sprendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la Tua misericordia. Tu mi nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intribi degli uomini. Se tu, Signore, è la mia salvezza. Dalla prima letta di San Paolo apostolo ai Corizzi. Fratelli, la parola della croce, infatti, è stortessa per quelli che vanno per perdizioni, ma per quelli che si salvano. Per noi è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dove è il sapiente? Dove è il dottore? Dove è mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato, scolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio e è piaciuto al Dio di salvare i credenti con la stortenza della predicazione. è più sapiente di Dio e ciò che è debolezza di Dio e più forti e più forti dei bambini. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Aleluia, 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 aleluia. E o Senhor está com o Senhor. E o Senhor está com o Senhor. Glória a Deus. In quel tempo, Gesù diceva a tutti. Se qualcuno vuole venire dietro a me, riniedi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. Che giovane uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde, ordina se stesso. Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del padre e degli angeli santi. Parola del Signore. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. 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 Se torna, caros filhos, cada ano, a celebração da testa do Santo Padreiro, se torna, não só tanto como um fato repetitivo, uma recorrença puramente celebrativa e esteriora. E torna, innanzitutto, como um momento em que a comunidade, a Igreja, a Chiesa, mas direi também toda a comunidade civis e social, se trova insieme para um momento de festa, para um momento de amor ao Senhor, mas também para compreender o senso profundo da vida que vem suggerido da testemunha do Padreiro, em caso de Santo Ipazio. Quem é um santo? Dove está a grandezza da sua testemunhaza? L'abbiamo ascoltando nel brano del Vangelo, em que Jesus diz de prender a sua croce e de seguirlo, de andar dentro de Lui. A Santità, cari fedeli, não consiste na grandezza das obras compreendidas, mas consiste, invece, na decisão que uma pessoa prende, de escoltar as palavras do Vangelo e de fazer uma regola de vida. Se nós andássemos a escobrir com atenção na vida de Santo Ipazio, mas se pode dizer a mesma coisa de todos os santos. Quello que é estado decisivo na loro vida é estado este encontro personal com a palavra de Dio, divenida a regola, a norma, e o ponto de referimento da loro vida. E, agora, na grandezza de Santo Ipazio, Vescovo Mantira, nós la descobriamo proprio in esta sua decisão, e esta sua voluntária de seguir Cristo, de prender a sua croce, de andar dentro de Lui, ou, se volete, com outras palavras, prendendo o spunto da quello que é detto San Paolo na segunda natura, de modellar toda a própria vida sobre a palavra de la cruz. Que é dentro de sé, essa é sempre a segunda letra que temos ascoltado, a dentro de sé é uma sapienza, uma sapienza que, humanamente, nós não falhamos intelectualmente, não é fruto de um ragionamento, não é a conclusão, digamos, de uma reflexão, é, em vez, uma revelação, é, como dizer, uma intuíção que nasce da fé. E, agora, é como se 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 abriu os olhos e se veu as coisas de uma maneira totalmente que nasce de novo. Agora, a parola da cruz, rei malviteu, dizia, apostolo Paulo, verbum crucis, a parola da cruz, que não é a tudo, só uma parola, é, em vez, como disse, uma espécie de scrigno, onde inizia a leite, e para 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 leite, scopre uma sabiedade, anza, scopre a sabiedade divina, a divina sabiedade, a sabiedade de Deus, que, em uma maneira, de tudo, inattesa, e para certos versos, a sabiedade, a sabiedade, a sabiedade, a sabiedade, a sabiedade, do que, e para o péssimo, e para o péssimo, e para a sabiedade, uma pessoa como Santipazio e como todos os outros irmãos tem a capacidade de donar a própria vida de ser irmã porque, digamos, a verdade verre a verdade, mas quem lhe faz fazer? a um argumento ainda mais humano um homem diz mas, insomma, eu sou um homem não posso fazer granché faço alguma coisa e basta com isso e isso não andando em um ponto seguindo, digamos, as ordem de Cristo vivendo a sua própria experiência de vida isso é mágico, isso é santo e compreendem-se, então, porque por nós, e que vivíamos mai muitos séculos depois a vida, a existência de Santipazio como mais isso pode virar um modelo esemplar que riesce a ser eloquente também, porque nos indica uma radicalidade que é realmente extraordinária cê-se uma sorte de sovrapposição da matéria de Cristo a matéria de Cristo E quem vê, Cristo, compreende, agora, a vida de Deus. Então, agora, a gente vem apresentada, através da figura que está aqui, a divina sabedoria. E que não existe, praticamente, essa divina sabedoria, que não é uma sorte de recuperação intelectual. E que não existe? O que podemos dizer com uma frase, sempre da Apostolo Paolo, que diz assim, Praticar a justizia, Amar a humildade, Rivestir a humildade. Rivestir a humildade. A humildade, a caridade, a justizia. Rivestir a humildade. 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 não tem nada a fazer com a nossa vida não só a sabedoria em Dio que se não existe na cruz que há de novo uma incidência profunda na vida de uma comunidade de um país, de uma nação de um povo brevemente vou reclamar e explicar o porquê l'umidão o senti em televisão os discípulos hoje se fala de tudo a falar do italiano, não sabemos não se fala de ninguém todos, todos, todos são graves ao menos quando falam quando se diz, tudo vem um pouco de vontade bem, em um debate se vai a sua forma de política não de religião a fim de um diz certo, mas não tem a parte, mas vamos, aqui, nós temos de partir todos da unidade, eu sou abençado pela senha, eu digo, mas essa é uma pedra que eu devo fazer, eu digo, é uma unidade, que é como dizer, uma capacidade de saber o posto que eu devo ocupar, Né sobredalotando-me, né sobredalotando-me. Mas sabendo que a hora de nós é dado um compito, é dado uma vocação, é dado uma missão. E qual é a missão que faz? Não, em vez, viver a própria vida, ou viver, quando digo a vida, digo, a vida social, né? Não quero dizer a vida da chiesa, devo dizer tudo, mas quero dizer a vida social. Se um de nós se comportasse com a humanidade, lhe deveria dar explicado aos outros, dar julicar-me? Forse no, estaria um pouco junto com a testa, né? Direi que, mas, eu te sou, permette-me ao te sou de tanto. E vedete que já, se um ragiona in questo modo, se um ragionasse in questo modo, já sarebbe diverso, diversas as relações interpersonais e social. Molte volte, parliamoci tanto, da que coisa que vem, molti contatos. E eu, se realmente me vejo superiore a te, ou eu invidio de coisas que você vai, e agora, digamos, reagindo, nos modos mais diversos, algumas vezes, com os modos, digamos, um pouco a riso da vida, né? E aí, cê-la humanidade, uma pessoa não é uma pessoa que faz a sua coisa, que faz o seu dever, que se não é da serviço da vida. E aí, como é importante, eu me lembro ainda mais, sul piano proprio dei rapporti sociali, direi que i rapporti internazionali, l'égo-espra, l'égo-espra, l'égo-espra. E aí, que cosa vem, em última análise? Da uma precaricazione, da uma sorte de, como é dire, não ter conto do bem e do tanto, da não ser justo, seja da justizia comutativa, seja da justizia distributiva. Se diz sempre que, no momento em que estamos vivendo, se diz o tempo da nova liberdade, não se diz, é um pouco mais estranho. I riquei diventam sempre por pouco, por pouco, mas sempre por pouco. I pobres diventam sempre por pouco, e sempre por pouco. E não se pode, não se pode. Não se pode. Se diz sempre, dobbiamo distribuir, não, o que é que eu já direi, distribuir a riqueza e a riqueza. E faciámoso, faciámoso de uma maneira errada. Allora, a sabência da provar, é isto, é praticar a justizia, e viver, e viver, diciamo, rapporti interpersonais, familiaris, socialis, etc., viver com esse senso, ecco, de dar a ognuno o que aspetta, viver, diciamo, dividendo, de mais, praticar uma realidade, que é a justizia, de forza, de riqueza, de riqueza, de riqueza, de riqueza, o senso profundo de riqueza, e da riqueza, dunque, l'umidão, a justizia, e depois, a bondade, o amor, a caridade. Isto, vedete, é um pouco mais fácil, porque a caridade, é como uma sorte de realidade, onde tudo se compreende, vai da as coisas mais pequenas, às coisas mais grandes, dai rapportos mais cortos, da as pessoas, à realidade maior. A caridade, dizia, o apóstolo Paulo, da rete, dai domani, é a plenitude da lei, é tudo. Lí, há um pouco mais, é a simplicidade, é a coisa que vocês acham, é a coisa que vocês acham, é a sua presença, mas, o que eu quero dizer, é bem que vocês acham, está em uma festa, uma semana, é uma festa, O que é o que é o que é? O início do início do início da Messa, e aqui estamos dedicando a Lui um mensagem para a nossa vida. E Lui nos consegna isso. Cari Jardim, a palavra da Cosa, que significa praticar a justiça. Amar a voluntária, revestir-se de unidade. Muito obrigado, com os Soni. Se você possa fazer dessa próxima semana, A minha vida com a gente. 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 Amém. 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 Sant'Ivita è il tuo popolo, Signore. Per i bimbi che nascono oggi alla vita, perché siano accorti con amore e tutta la comunità senta che il frutto del tempo e il dono di Dio crediamo. Sant'Ivita è il tuo popolo, Signore. Per tutti i cristiani, perché riscaldano il valore dell'unità e della fraternità, attraverso una testimonianza concreta con le opere dell'amore crediamo. Sant'Ivita è il tuo popolo, Signore. Sì, benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio di Santi Pazio, tuo servo e tuo amico. Per la sua pressione e intercessione donaci la gioia di percorrere con l'audace della fede, la via santa, che dal fonte battesimale porta la Gerusalemme Celeste. Per Cristo, nostro Signore. Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 isso é importante e aqui, excelente, pelo menos, se não tiver a festa, hoje você também tem previsiones bastante divergências, então, a ter essa é a ser a rama, o que é a ser a rama e a viena Então, eu quero agradecer a todos os corpos, e 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 a qualquer forma de paz, e a qualquer forma de paz, e também de Mario, lembrem-se, Mario Orquimista. Obrigado. 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 O Senhor, seja com você. Seja benedente no nome do Senhor. O nosso apoio é no nome do Senhor. Viver e diga a Dio, Onipotente. Padre, Filho e Espírito Santo. Glorificate o Senhor com a vossa vida. Viver e diga a Dio. 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 Amém.